Oi, oi, calma ai A minha câmera ficava na parte de baixo E aí, press Já não lembro como é que joga, mas... Pois não, amigo Seria tão engraçado se fizéssemos umas pegadinhas insanas Nélio, tem muita frescura pra comer, então vamos servir cocô Ô, louco, Nélio Ô, louco, Nélio, e aí? Não aceitar Pô Aí é osso, hein? Minha de pedra... Tava precisando mesmo, hein? A gente precisa de um depósito de madeira, velho Porque a árvore demora muito pra crescer Ah, é, o tifo vai pegar coisa pra gente ir lá fazer a missão, né? Eu fiz o oculto hoje, já? Tá... Chegou a ser desbloqueado isso aqui, já Eu acho que não salvou mesmo, velho Eu acho que não salvou mesmo, velho Eu acho que não salvou mesmo, velho Que eu tinha liberado dessas coisas, já Ué? Ué? Tá, beleza Acho que nem tem fortilizando já tem Vou dar um banheiro para a galera, não é verdade? Cadê a comida de cocô? Refeição de cocô. Aí o Nelly vai vir comer a refeição de cocô. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa vai ser a melhor, Vigarice. Você vai me matar de tanto rir, sorte a nossa ter um líder tão bem-humorado como você. Inclusive... A gente já foi abençoada. É bom que ele já abençoou todo mundo que está perto, não é verdade? Tem mais uma Preda, hein? Eu queria tentar colocar para a galera customizar os outros quando está customizado. Eu acho que é aqui. Acho que deve dar. Não, não dá. Deixa customizar depois. Aí é foda, né? O que é preciso aqui para fazer a bagaça? Tem mais... Quinze madeiras. Aqui eu não achei nada legal para usar, na verdade. Ah, não. Esse aqui eu tinha usado aqui, é verdade. Esse aqui eu vou comer uma refeição com um coração azul. É verdade. Aqui eu vou comer alguma coisa. Ah, não fiz isso aqui. Os passarinhos estão fora, eu tenho que fazer o espantalho aqui O espantalho eu não liberei ainda Vou ter que meter o espantalho Vamos fazer missão Ok Espere rapidão Tchau Pronto, o que que é isso aqui? Manoplas da tempestade? Tem que ter esse, é o louco! Gostei, gostei, gostei! Parece massa, hein? Parece muito bom! Tchau, tchau! Vamos lá. Opa, salve. Invalidaram o dono sobre um ataque, ganha meu coração extra. Ah, cogumelo de pedra. Que isso aqui, mano? Fazer oferenda, 20 moedas. Ah, tenho 214. Vou fazer. O que eu ganhei disso aqui? A estátua da besta deseja ouro. A estátua da besta consegue 15. Eu gastei 20 e ganhei 15. O que? Ué? Um, um, um. Ele está pegando os pontos comigo, tá? O ouro foi roubado A estrada está furiosa Vamos aqui pegar mais um seguidor A gente tem um cara aí atrás Ajuda por favor, me tire daqui Primeiro lugar é Easy Ajuda por favor, me tirei 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 Guzion, olá Guzion Guzion, olá Guzion Olha o outro lado Guzion A única escapatória é a morte, estou precisando de madeira, então vou pegar a madeira. Ou melhor, a gente pode voltar aqui também e pegar... acho que não vai ser tão útil agora, mas... É, nem precisa. A gente volta à carneia! Espere, espere... Espere! Espere! Você me vê aqui nessas correntes reduzida a nada, mas nem sempre foi assim. Os bispos da antiga fé me obrigaram a ficar nesse lugar miserável. Os me caíram e me deixaram para trás. Cada uma dessas quatro correntes é protegida por um dos bispos. Destruir o bispo e você destruirá a corrente. Destruir as quatro e eu serei libertado. Te dei uma nova vida, receptáculo, e agora você deve pagar essa dívida. Para vencer os bispos, você precisa ficar mais forte. Sacrifique um seguidor para absorver mais poder. Isso vai ajudar você em sua jornada para me libertar. Ok. A gente sabe que esse cara é o boss final, todo mundo sabe, não tem nem segredo. A gente vai libertar esse cara e falar, agora eu estou livre, vou dominar o mundo, sempre estou livre, não vou se derrubar. Certeza. Vou fazer comida aqui, o cara está passando fome. Desculpa, velho. Você precisa de mais comida urgente, velho. Aos. E aí, o tio Waldir voltou na missão? Aparentemente voltou? E aí, amiguinho. Bom, a galera que não entrou ainda, essa é a chance de vocês. Será que tem alguém aí, né? Vamos ver. A galera que não participou ainda do culto, esse é o momento, depois não se arrepende de não ter participado. Vou dar dois minutinhos, se aparece alguém. E aí, oi, 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 oi. Pera aí, rapidinho. Tô rebondendo esse negócio aqui, então aproveita aí pra entrar. Pronto. É, eu acho que não tem mais ninguém que queira entrar no culto, então, na verdade, pela vista. Uma pena. Uma outra coisa tão legal, infelizmente... Ah, apareceu pra mim, eu quero entrar pro culto. Eu quero entrar pro culto como religião. Pronto. E eu vou entrar no culto. Ninguém quer entrar no culto, eu entro. Tá, foda-se. Olha lá. Sim, eu entrei no meu próprio culto. Dá licença. Você é a aranha. É isso. Essa aranha aqui. Beleza, beleza, beleza. Já que ninguém quer participar do meu culto, eu participo. Cético por natureza. Preguiça. É bem eu, meu. Cinismo. Zangijão vai... Deixa eu ver... Curar as fazendas. O que eu tô de fazenda, né? Vou fazer aqui também. Vou usar daqueles pantalho que eu tinha visto. Eu acho que era isso aqui, não era? Não, tabernáculo. Decorações básicas. Tá aqui, eu espantado. Senão a gente não vai ter semente, velho. Deixa eu ver se dá pra fazer já. Precisa de 25 madeiras para o espantar, velho. Depósito de madeira. É, isso aqui é um investimento que vai ajudar ainda. Vou colocar... Espera aí, deixa eu tirar esse copo daqui. Ah, não pegou? Calma aí, gente. Eu vou fazer. Calma. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Mano, o cara fica lá dentro cortando o vento e vai gerar madeira. Agora dá pra consertar essa cama aqui, que tava precisando, né? Agora tem que esperar mais madeira entregar aí pra gente. Inclusive, vou mandar aqui o Nélio. O Nélio vai fazer missão pra mim. Vai pegar madeira também. Boa sorte, Nélio. Não sou espreitada aí. Opa, é isso aí. Opa, é isso aí? Opa, é isso aí? Opa, é isso aí? Opa! Acho que esse cara aqui vai falar comigo, pois não. Líder, aquilo foi hilário, vamos fazer de novo, sei que o Nelly vai levar na boa. Eu vou matar esse cara, ele vai ser um sacrifício, tá causando muito aqui, é o Thorar, Thorar, eu posso escolher quem? Thorar, você está causando muitas pegadinhas canal boom nessa base, Thorar, ninguém merece comer cocô, Thorar, logo você foi escolhido. Entre no círculo e pague por seus pecados de pegadinha. Caralho! Isso foi um pouco mais sinistro do que eu imaginei que seria, mas tudo bem. Armas vampíricas, chance de curar seu portador para a força vital de inimigo morto. Caralho! 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 Hum, sustento! Vamos ver o que a gente pode fazer para comida aqui. Caralho! Banquete ou jejum? Caralho! Ereize um ritual em seu templo para decretar um jejum, seguidores não comerão ou terão fome por 3 dias. Coloquei o ritual de banquete. Faça um grande banquete para saciar a fome de seus seguidores e ganhe mais 25 de fé. Esse é interessante, velho. O outro não me ajuda em nada, esse aqui vai até pelo menos dar bônus. Esse tem que conseguir fazer o banquete agora aqui, né? Ah, só gasta osso? Então ótimo. Que osso eu estende um monte, velho. Banquete, galera. Banquete. Está decretado o banquete. Nice. Perfeito, perfeito. Obrigado todos pela presença aí. Refeição letal. Caramba, velho. 75% de chance do seguidor morrer instantaneamente. Que que é isso? Perfeito. Refeição de carne de seguidor. Tá boa, velho. Calma aí, gente. Esse time de 080 é muito rápido. Quantos semanas a gente tem ali? Sete? Então tá certo. Dá para necessitar. Será que eu devo? Opa. Boa tarde, senhor. Qual a campanha? Aí, Matheus. Só a chance de entrar. Você não entrou ainda, Matheus. Só apertar na tela aí, velho. Entre para o culto da carneia, Matheus. Não, cara. Entra aí. Não tem ninguém para entrar, velho. O pessoal não quer entrar no bagulho. Não dá para repetir. Entra aí, meu. Por favor. Boa, boa, boa. Agora é só você customizar aí na tela. É, eu vou lá ver esse pescador agora, velho. 際 goodness Boa, boa, boa. O Matheus é germofóbico, tem ingenuidade e é frágil. Boa, seja bem-vindo, você vai ajudar a cortar um árvore. Vou precisar fazer outra câmera. Tá, vamos liberar agora a mina de pedra. Vai faltar pedra também agora. E agora eu vou fazer a missão pra gente poder pegar recursos. Só deixei lá fugir no pescador antes, o que que tem lá mesmo. Tô cheio de recursos aqui, não dá pra chamar a galera pra vir pegar não, velho. Tô roubando a plantação do cara mesmo, foda-se. Eu sou um verdadeiro nordestino, corto lenha e fico na fazenda. Aí é foda, velho. Aí, meu amor, compensou pra caralho vir aqui, velho. Fazer altos recursos e até a madeira que eu precisava. Mais alguma coisa? O que é esse negócio aqui? Comprar formas de servidor... Deixa eu ver... É aleatório? Diablo, é um burro! Tem que ir na casa do cara, foda-se. Ih, caralho! Que? Quem usa a entrada na nossa santa casa de luz? Perdão. O farol tem ficado mais fraco, não importa o quanto adoremos. Os navios estão naufragando com as pedras. Sem navios não temos novos peregrinos para trilhar o caminho sagrado. Se nossa linda estivesse aqui, ela saberia o que fazer. Não a vimos desde quando foi passear no pier tarde da noite. Enclaremos para que ela não fosse, todos sabemos dos dentes da escuridão, mas ela não escutou. Agora não temos escolha, senão rezar para que o farol acenda de novo. Todos saúdem à poderosa luz. Que haja luz, que haja luz. Conserte o farol. Como é que eu vou consertar o farol, porra? Nossas praias foram atendidas? Oh, Renuzente, agradeço por enviar este cordeiro para nos salvar. Agora os peregrinos voltarão às nossas praias. Por restaurar a luz, geramos lealdade a você. Somos seus indignos servos poderosos cordeiros. Rezaremos a você e a sua poderosa luz neste santuário. Por favor, sinta a nossa adoração. Não quero mais depois, viu? Um dos bispos da antiga festa morto. Não pensei que isso fosse possível. Ah, mas é possível. Bem, olha o que a maré trouxe. Por que você está aqui sem fazer nada? Tá achando que eu vou pescar para você? Não sou um dos seus ajudantes idiotas. Como é que eu pesco? Que doideira, mano. Hum, você não é tão inútil, afinal. Escute. Agora que eu percebi que a boca do bicho é na cabeça dele em cima, velho. Agora que eu percebi. Escute, talvez possamos nos ajudar. Já que eu vou ficar com um tesouro extremamente valioso na minha vida. Coisas que para um peixe, quero dizer, para um peixeiro como eu, são inúteis. Mas você, bom, você parece gostar de coisas valiosas. Por baixo dessas ondas, espreito algumas das bestas mais difíceis de capturar de todos os tempos. Eu tenho 80 anos. Se você conseguir prendê-las, esses tesouros serão seus. Capture um caranguejo, uma lagosta, um polvo e uma lula. Tá. Leve isso. Considere como um gesto de boa-fé entre dois amigos que não são peixes. É... Há uma chance de uns inimigos soldarem um peixe. Tá. Vamos mandar a peça aqui então, velho. Hurray! Bem no meio aí, ó. Pega aí. Veragem. É... Exercício! Agora é uma tipo ruim. Vai aqui já. Tendo de segundo lugar. Cr 일이 de entrada também. Enfimunya. Confidente. Quede como. Percejo tênis trofas... Identificado. Eu peguei um pergaminho, o pergaminho mordeu a isca, agora você pode virar peixe, vem peixinho, vem Mais, vamos pescar esse que falta aqui né, aí depois a gente volta de novo Beleza Tá um caranguejo, falta uma lula e outra coisa aí, que eu esqueci o que é Não era um baiacu Acho que era lagosta mesmo, falta só lula agora né, como é que eu vejo minhas missões mesmo? Tarefas, capture uma lula, um polvo, uma lagosta e um caranguejo, eu não peguei lula não, só polvo É, sem peixes, dá pra pegar esse bar aqui? Não Então eu vou ficar devendo a lula aí Ó grande líder da luz, o que sabe sobre cartas de tarot? Não posso usá-las por conta própria, mas encontro muitas pelo litoral Mesmo que sejam levadas pelo mar ou enterradas na areia, elas não estragam, não é estranho Alguns dizem que mostram o destino Eu digo que custam 25 moedas cada, tem interesse? Recolha bônus de recursos Atira um projeito quando usa sua arma, 10 segundos de recarga Mais 20 projeito de dano durante o dia Interessante, interessante E aqui? Já amei uma pessoa que foi ao mar e nunca voltou Costumava deixar flores na minha porta Oxi, do nada cara, mau bad Flores combinam com os jovens e belos, não comigo Por favor, compre elas, só me dão tristeza agora Um pilar de pedras que ergue sua bandeira Piso de lava, resistente e nostálgica Gostei dos recursos aqui, velho A gente pode pegar esse aqui também, porque vai que apareça aí nas viagens Beleza, acho que aqui eu fiz tudo o que eu queria fazer Vamos voltar aqui pro nosso culto da carneia Opa, o Nelly voltou, hein? Consegui, líder, adquiriu o que você desejava no meu trabalho missionário Consegui encontrar 36 madeira Boa, Nelly Isso é foda, velho Muito bom, Nelly Agora eu vou fazer a caminha que falta aqui Aí a gente aproveita e faz aqui a mina de pedra Caralho, meu jogo vai dar aquele bug Quem minimizou? Ah, na moral, mano Por que isso acontece, cara? Tem alguma coisa a ver com o Discord, eu não sei por que Vou ter que reabrir meu jogo Vou ter que reabrir o jogo Reabrir a live Ah, desgraça esse bug Não assisti nenhum, pera aí, já volto, gente Vou ter pegado aqui as madeiras Ok Aí eu ia vir pra cá fazer outra cama Aí eu falei pra fazer esse pantalho Que, né, tá complicado aqui Não consigo colocar nessas? Acho que aqui é suficiente, dá pra colocar bastante plantação Olha Os pássaros ficam roubando minhas sementas, a pôr Beleza Beleza Poxa Poxa, tem campo pra você ali, amigo? Você tá dormindo no chão Ah, não tá consertado, né? Perdão Pronto, pode dormir lá agora, viu? Desculpa aí, Zang Poxa Só pra ganhar meu coração extra aqui, na verdade É, vamos aproveitar agora e vamos pra luta É, vamos aproveitar agora e vamos pra luta, né? O que você tem, mano? Sim Sim, gente, eles são incestes e deliciosos por perto Sim, gente, eles são incestes e deliciosos por perto Eu fico aqui, tem bastante pra você e bastante pra mim Não deixe os seguidores se afastarem Nunca se sabe quem está por perto e com fome Talvez eu fique com esse Estou ficando com fome É, bom apetite, é, amigo Oxi, quem sou eu? Basta que apalhar o almoço de alguém, velho O que é esse aqui? Machado vampirico Vamos ver Explosão divina Esse cara mudou Agora de aventura 5 pontas para um pentagrama 5 pressagens de penúria 5 irmãos lado a lado 5 deuses e uma tumba Chamura, não queremos incomodá-lo, mas... Chamura, coroa vermelha se fortalece a cada dia Já teve sucesso onde ele falhou Lash foi eliminado 5 viram 4 Que viram 3, que viram 2, então 1 Que vira nada Chamura, descanse, nós cuidaremos disso Não é aquela marca Sim, irmã, claro, irmã Você aí, receptáculo da coroa vermelha Curve-se a mim ou se arrependerá Não Você vai se curvar ou te forçarei Oxi Mas tá bom, né? E Arthur, boa noite Que isso, paraíso Não Por favor, não nos machuque Somos meros seguidores perdidos em um lugar desconhecido O grande Souza nos mandou encontrar mais os seus amados cogumelos menticidas. Eles não se importam com cogumelos, a loucura deles só aumenta. Mas quando chegamos aqui, percebemos que não sabemos como encontrar cogumelos, e agora estamos com muito medo de voltar de mãos vazias. Se você levasse alguns cogumelos, eles certamente te recompensariam. Você encontrará na gruta do Exploro. Tá. Novo lugar pra Exploraia. É muito bom o joguinho, velho. Qualquer opção é arma. É muito bom o joguinho. Manopla Pessoenta ou Rasteira da Morte? Melhor que o Machado. Então, vamos ao baixo. E deu a bola. Vailen Rasteira da Morte. Ingrante. Enqu Holiday. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que vai nem um cogumelo. Tem um monte no chão, mas não serve. Tem um monte no chão. Não apontou aquele cogumelo que eu peguei? Aí é meme. Pelígos! Pelígos! A filha de uma putinha! A filha de uma putinha! O que é isso? Ae, foda! Ae, foda! Ah, cara, pegou a última! Pô, ta brincando comigo! Pegou a última, esses ataquinhos não enxerguam a vida nunca! Ah, é só quando mata? Pô, aí não é life steal então! Coisa vampírica pra mim é life steal! A última bolinha me acertou! Pois não! O que você quer, Matheus? Asséticos e heréis em meio ao nosso culto, propanando nosso estilo de vida e ainda querem fazer parte dele. Deveríamos vê-los! Tá. O seguidor começou a se rebelar contra vocês. Acontece quando a fé do culto está muito baixa. Tá baixa. O traidor está espalhando calúnia sobre você e outros seguidores também podem ser desfituados. Reduque ele ou coloque ele na prisão pra trazer de volta ao colo amoroso do culto. Ou simplesmente o sacrifico, ou se faz as regras na vida de volta. O que é isso? 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 Deixa eu pegar a prisão então. Primeiro, deixa eu fazer um sermão aqui né, que a galera está muito rebelde. Primeira coisa né. É, pode ser essa daqui. Essa ali já ajuda um pouquinho Agora vamos descobrir quem são os hereges Primeira coisa Fazer uma prisão aqui A prisão vai ser no cantinho da vergonha Se eu tiver que mandar alguém pro cantinho da vergonha Será ali? Ele tá com fome né Será que ele tava plantando flor aqui? Tchau 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 aqui é o aprisionamento físico e aqui é o aprisionamento da alma olha os cara dando risada do galvão todo mundo dando risada com a bancada sacanagem dá pra fazer comida de peixe agora não tem como ter preconceito religioso se todos tiverem uma só religião exatamente deve ter que arriscar o peixe senão a galera vai ficar com fome tá foda isso de comida aqui mesmo é... dá pra fazer mais negocinho de plantação aqui vamos aproveitar né já que a gente tem bastante espaço aqui agora com esse plantado que aí os passos vão ter que me pegar pegar a coisa impossível descer o negócio aí vai ajuda aqui pessoal tem muita coisa pra construir vai construir que eu vou botando água vai pra vocês demora muito e aí 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 Deixa essa árvore por enquanto aí, foda-se. Perfeito, perfeito. Perfeito, só deixar rolando agora aí. Quem que tá aqui dentro? É o Ifrit? A Natalie. O Ifrit tava pegando madeira se não me engano, né? É, então já que você tá pegando madeira, eu vou te dar um presente que é... coletar um bolo de recurso. Aí, pronto. Então a benção do Pai agora. Pai! Junta pra benção, junta pra benção todo mundo, a benção. Ok. Vou mandar alguém pra uma missão aqui, velho. Alguém level 2 de preferência. Tio já foi, vou mandar o Hellling agora, velho. O Hellling vai pegar pra mim carne, velho. Balsort Hellling. É muito gostosinho jogar esse jogo, velho. De verdade, velho. Tá, como é que eu invoco o demônio pra alguém? Quem quer ser possuído aí pra... pra ir na missão comigo, velho? Ah, a cada pessoa que eu coloco vem um negócio diferente, ó. Escolha o inimigo aleatório, explode próximo a ele. Realiza ataque corpo a corpo periodicamente, no dia em 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 dia. Vamos ver o inimigo mais próximo. Atira projetos periodicamente em um inimigo. Colete o fervor deixado automaticamente. Sai voando e retorna com corações vermelhos. Eu quero testar esse do ataque físico. Acho que é o Mateus que tinha, né? Aqui, realiza corpo a corpo periodicamente no inimigo mais próximo. Vamos ver isso daqui. Venha, Mateus. Não, é você. E aí, dá pra eu pegar você e voltar você depois? Ih, cara, eu tenho que saber que você não demora pra sempre, velho. Marei, Trey. Acho que eu perdi, mano. Ok, agora a gente sabe que é assim, pelo menos. Espero que você suba de leve mesmo na forma demoníaca. Vamos lá ver o negócio dos cogumelos. Vamos lá ver o negócio dos cogumelos. Falar aqui. Gruta do esporo. Com quem o Sousa fala quando cochino escuro? Sei lá, pô. Cartas, cartas, cartas. Cartas. Mais dano durante a noite. Interessante, né? Afinal, tá de noite agora. Ó, abençoado seja o gracioso cordeiro. Lalações, viajante. Eu? Sim, eu sou o Sousa, é claro. Pesquisador de tudo relacionado a cogumelos. Acho que sou um cara que vai fungo na questão. Nossa. É só uma piadinha que o Sousa gosta de contar. Sim, sim. Cogumelos. Cogumelos são a paixão do Sousa. Mas Sousa precisa de mais. Sousa sempre precisa de mais. Você vai coletar para Sousa, sim? Sim. Sousa não pode confiar nos meus seguidores por aí. Eles mentem. Eles roubam. Cuxijo os segredos do Sousa. Tenho certeza. Sousa fará qualquer coisa. Adorarei seu altar. Sousa será devoto da sua causa. Eu vou arrancar a sua cabeça. Sousa vai te mostrar como usar o poder dos cogumelos para abrir as cabecinhas frágeis dos seguidores. Mas você não precisa usá-los no Sousa. Ah, não. O Sousa vai te seguir por vontade própria. Desde que você continue trazendo cogumelos para o Sousa, o Sousa fará qualquer coisa. Sim o caminho para Nura. Encontre uns cogumelos para Sousa. Talvez você não os tenha visto antes. Mas agora eu procuro que eles estarão lá. Cara, eu tinha uns aqui. Eu não sei o que aconteceu com eles. Enfim. Acabou de falar que você rouba ele. Cai se estou eu roubando ele. Uma cama quebrou. Caraca, viu gente. Pode sair por 5 minutos. E vocês vão fazer bagunça. Eles vão pegar os pegos. Além de tirar a pedaça- что także? Então week them turner eu . Quando eu sei, eu estouvé para bateria. É divertido. Para de rir do cocô no chão, Ifrid. Ajuda a brincar, porra. Para de conversar comigo, Ifrid. É, então. Quebrou duas camas. Houve dois... E o machado do vampiro. E o Matheus está me seguindo aqui. Meu stand power! Isso. Entregando as terras de bispo requete. Quem não seguiu o antiga pé será destruído. Ó o Matheus dando a cabeça no bicho. Tá velho, não morreu. Tá velho, não morreu. Tá velho. Como ele põe a cabeça no bicho? Tá velho. Não, eu vou ter um atalho. Coração oferecido geralmente é feito, dano do ataque de maldição aumentado, vamos pegar o Coração aí, que eu apanhei de veras aqui já de besteira Pô, agora tá passando bastante mulher ali Ah, esse que eu vi, que isso Perdi um bom melo aqui, acho que não Não, as espinhas é o poder secundário que eu tenho no progete Você dá uma cabeçada no bicho, na verdade Um arco ornado por flores e trepadeiras, ok Mas também é porque você tá level 1 né, talvez mais level alto, você consiga fazer uns paranauê assim Vou precisar pegar essa aqui, eu acho hein Madeira a gente tá conseguindo pegar bem agora, acho que aqui é semente Semente de abóbora, perfeito Tá, é só pra cá Ai, essa foi horrível hein, pelo amor deus Poxa Meio Vincrem Tô me tornando por lá todo mundo Ah, dá pra segurar e mirar, boa E aí Ah Coração extra, sim Camoana Ele é meu cara Só que ele falou que o caminho está à frente e eu voltei E é isso aqui mano Sacrificar saúde, não obrigado Oh, chat da Twitch Vocês param, me ajudem, cara Me ajudem, para com isso Não tem nada Meu Deus, chat Aí é foda, né? Aí é foda, né? Quem que foi? Vou dar ban, velho Vou dar ban Espada peçonhenta Explosão divina Acho que eu pego a espada peçonhenta, cara Mas é rápido Vou do boss Nem falo nada pra vocês A machada é horrível, cara Muito lenta Nem compensa tanto dano dele Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Sim Não tem nada Não tem nada Não tem nada Cala a cabeçada, Matheus. Excelente cabeçada que você viu no bucho dele. Caçadores do destino, dispara de vários lugares que procuram os inimigos. Agora fiquei encabulado, deixa eu ver como é esse aqui. Ah, não tem pontos de estilo igual a esse aqui. Esse aqui é muito mais estiloso, desculpa. Deixa eu lembrar como é que ele faz, né? É bola de fogo, né? É... Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Tá bom. Não vai, não estava ali. Não vai! Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Dá a cabeçada nele, Matheus. Fui. Não rolou. O cara roubou o meu frag, e aí, Matheus? O cara roubou o meu frag. Ahn, semente de abóbora, madeira... Pô, eu já peguei uma semente de abóbora, só não sei o que coisa que eu tenho. Não dá pra ver aqui, né? Ah, não, dá sim. Eu tô com 6 sementes, acho que por tanto que a gente veio de plantação lá, mas eu preciso mais de madeira. Eu tô com 6 sementes aqui, velho. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Multi? Não, não é multi não, pô. É que eu transformei o Matheus no meu demônio de esfumação aqui, ó. Ahn, ele tá me ajudando nas batalhas. Eu acho que eu não tenho o personagem seu não. Não dá um zoom. Vê se hoje você consegue entrar aí, velho. Pera aí... Caralho, a oferenda tem inflação, maluco. Me dê uma boa contribuição pra você terá sua recompensa. Ok. Cara, confia, velho. Qualquer coisa abre pelo navegador do celular, velho. Matheus voltou? Ah, voltou não. Então dura uma omissão a parada. Gente, eu tô dançando aqui o que tá acontecendo. Junta pra Benz, junta pra Benz, todo mundo. Benz, Benz, Benz. Por isso tá todo mundo junto, né? Mais fácil. Olha a benção, olha a benção, olha a benção. Então, o Harry ainda tá voltando... Vou fazer essa aqui por enquanto, né? Ah, mas já cresceu tudo aqui, ó. Perfeito. Vai dar pra fazer bastante comida aqui. Nossa, mas não subiu nada a fé do Galvão lá que ele cheia preso. Não, mas eu coloquei pra cuidar das plantas, velho. Não é assim que perde? Ah, vai bugar de novo meu negócio. Tá brincando, velho. Ah, na moral, cara... Bugou de novo meu jogo, gente. Puta merda, velho. Mano, eu não sei o que acontece, velho. De verdade, eu não consigo entender. Gente, vou ter que reabrir a live de novo, desculpa, velho. Pera aí. Pera aí. Tá, Judepa. Agradeço muito, líder. Minha fé em você é justificada. Ah, quem que é esse aqui? Ah, não esse aqui é o... 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 To dando a benção, to dando a benção. Deixa eu acabar aí, cliquei no errado Cadê eu? Eu, ou eu? Vai curar as fazendas, mano Tem trabalho lá pra fazer, pô Coleta, ninguém faz coleta É uma quebrada, pelo menos, né? Cada um que eu coleta vem com quantos? Três? É Eu tinha feito um cachorro preto e ele ficou branco Tá sendo purificado? Que? Esse cachorro mudou do nada? Esse cara tá morrendo de fome Esse cara não precisa esperar dois segundos, é foda Calma aí, gente Pô, fobado, né, velho Ó, tome aí essa desgraça Agora eu vou liberar aqui Acho que é um abrigo, cara Pra vocês pensarem melhor Uma pôr de dignidade pra vocês Pô, eu abrigo quase a mesma coisa pra fazer Pô, tá aí me quebrou, né? Ah, eu tenho que transformar as camas em abrigo Entendi, entendi Tá, pode ser, pode ser Deixe que não comeu ainda, hein? Converta a pessoa, eu conseguirei seus ensinamentos Vamos lá, zoom, só a chance, hein? Então, na dúvida, a gente faz assim, velho Se já que você não funciona É fora que você não vai poder escolher as coisas Isso que é chato, velho Você não vai ter que nomear manual Acho que o Matano vai dormir, bicho É, então, eu coloquei seu nome manual Mas você não vai poder escolher nada que acontece, Ju Infelizmente Calma, velho Já vou fazer cama, povo desesperado De madeira Por que eu tô pegando madeira, mano? Nem tem por que eu pegar madeira Eu tenho que trabalhar cuidando da fazenda Ih, lá vem pedir coisa pra mim O que você quer, peraí, velho Peraí, velho Peraí, velho, tô trabalhando, cara Calma, velho O que você quer, velho? Não sei Se você fosse grande, de verdade Esse lugar já teria uma aparência melhor Ai, tá bom Oh, frescura Vou botar umas abóboras aqui, velho Vou botar umas abóboras aqui, velho Ai, o resto pode ser arbusto, velho Ai, o resto pode ser arbusto, velho Eu sei que eu não sou grande, né Eu tenho 1,70, pô 1,69 O que você quer, tio? Toda essa bagunça me deixou doente Se não me deixar descansar, eu vou morrer Oxi Aspecto com profilia Vai repousar, pô Bom, mas vocês também fizeram sujeira pra caralho Até eu voltar aqui Líder, retorneição em sala do meu trabalho missionário E trouxe uma oferenda Consegui encontrar 24 carnes e 9 negocinho de coxinha aí Vai descansar agora E aí, Galvão Galvão está se rebrando enquanto tem sua fé e esperando mentiras Reeducar Tá pinhando o bumbum? Ah, tinha que fazer isso, não sabia Leiramente A fé do culto está muito baixa Preciso de uma reeducação se não vou embora daqui Boa sorte tentando Dá pra eu pegar madeira aqui? Ou só pode ser os caras? Só pode ser eles Não, a base está limpa Só que realmente O cara foi doente Aí desceu pra caramba o negócio Ah, não tem sujeira aqui Não cheio Onde mais tem cocô, gente? Onde mais tem cocô, gente? Sim Buddy Socorro Socorro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí